O que é a jardineira, pessoal? Passa pra dentro, cachorrinho! Onde é que nós vamos, minha turda? Pro barro preto! Vamos passar o São João no barro preto Pular fogueira e brincar lá no coreto Comer biscoito de polvilho saboroso Com argendão bem quentinho e gostoso Vamos passar o São João no barro preto Pular fogueira e brincar lá no coreto Vamos passar o São João no barro preto Pular fogueira e brincar lá no coreto Comer biscoito, com brilho saboroso Tomar quentão, bem quentinho e gostoso Vamos passar o São João no barro preto Pular fogueira e brincar lá no corelo Batata doce também, melado também Se o Juca for lá cantar, ninguém há de voltar O Juca mora no meu coração Vai ser do abapa o meu São João Vamos passar o São João no barro preto Pular fogueira e brincar lá no corelo Comer biscoito, com brilho saboroso Tomar quentão, bem quentinho e gostoso Vamos passar o São João no barro preto Pular fogueira e brincar lá no corelo O Juca que mora no meu coração Vai ser do abapa o meu São João Vai ser do abapa o meu São João Vamos passar o São João no barro preto Pular fogueira e brincar lá no corelo Comer biscoito, com brilho saboroso Tomar quentão, bem quentinho e gostoso Vamos passar o São João no barro preto Pular fogueira e brincar lá no corelo Pular fogueira e brincar lá no corelo A CIDADE NO BRASIL